olá flores tudo bom com vocês espero que sim hoje eu venho com mais um vídeo pra vocês e hoje eu não né o daniel vai mostrar plantando a pitaia teve uma seguidora que pediu quando fosse plantar mostrar se tá bom eu tô fazendo um buraquinho do tamanho do vaso agora eu tirei do pote que eu vou colocar aqui ó eu tinha que botar um pouquinho de terra vou completar aqui agora o pranto ela aqui embaixo aqui ó perto da estaca depois conforme ela vai crescendo eu amarro os brotinhos aqui a mãe gente ela tem no muro né que vai agarrando assim no muro aí aqui tem quatro né mas a gente tem mais mudas ali glória glória aleluia vai colocar um tanto de terra assim ó que dá pra ficar mais ou menos na beiradinha mais ou menos no mesmo nível aqui tá vendo vai dar uma socadinha para tirar o ar que fica e aí é a mesma coisa espero soltar crescer esses broto e cresce aqui pega altura morre aqui vai crescendo e amarrando também tudo é isso aqui não tem segredo nenhum segredo é você fazer com amor tudo certo como que ficou é que tá escuro já ó tá ficando escuro aqui no sítio então é quatro mudas que a gente plantou e e ainda tem mais para plantar lembrando que aqui embaixo aqui embaixo aqui eu só coloquei o palanque daí fiz o buraco e quando já plantei a muda mas tem continua mostrando embaixo mas tem gente que pega e prepara cobre joga um esterco de gado um adubo químico alguma coisa assim química sabe mas eu só aqui a terra tá bem descansada faz tempo que eu não planta nada eu só coloco fiz a covinha e já plantei a muda direto depois eu faço outra cova do lado aqui e coloco um adubo se for preciso então é isso valeu então é isso flores eu vou encerrar por aqui tá bom se você gostou desse vídeo deixa seu like maroto se inscreva no canal se você não for inscrito e seja muito bem vindo ao nosso jardim tá bom quando der o daniel vou plantar alguma coisa diferente eu mostro para vocês em outros vídeos tá bom então é isso um beijo até o próximo vídeo tchau tchau amor tchau 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 t